E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje eu ainda não caí na piscina errada. Isso mesmo, eu ainda não caí na piscina errada, porque hoje eu tô aqui pra gente fazer um desafio, que é tente não cair na piscina errada. Vocês vão entender o porquê agora, vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô aqui, galera, com essas três piscinas, ó. Essa aqui é a famosa piscina tóxica, né? Carvão com tinta, olha que negócio bizarro. Eu tenho aqui essa piscina aqui, ó, que tem água limpinha, né? O fundo é amarelo, então parece que tá com alguma coisa, mas não tá, a água dessa piscina tá limpinha. E eu também tenho aqui a piscina de lama, olha isso. Isso aqui é barro puro, meu amigo, tem barro puro ali dentro. Você vai vendo o que vai acontecer hoje. E se vocês repararem bem, cada piscina tem um número, um número pra cada piscina. A de barro aqui, no caso, tá como piscina número 1. A piscina normal tá como piscina número 2. E a piscina de carvão com tinta é a de número 3. E hoje eu tô aqui com meus amigos pra gente fazer esse desafio. Nosso amigo Deitinho tá aqui em todas. O Eduardo, que tá sempre dormindo. Hoje ele acordou. Firme, não. A nossa amiga Bruna, que mora com a gente, mas não mora. E a Karen também tá com a gente aqui todos os dias. Não, Karen? Fala aí. Eu tô, né? O que você vai aprontar hoje aqui? Ah, eu vou cair ali. Vocês eu não sei. Você não sabe onde você vai cair ainda, Karen. Sabe por quê, gente? Porque eu vou explicar aqui o que vai rolar. Você vai entender. Relaxa. Vocês viram que cada piscina tem um número, né? A piscina número 1, piscina número 2 e a piscina número 3. E o que a gente vai fazer? Cada um de nós vai vir aqui onde que eu tô. Vai colocar uma venda nos olhos. A gente vai rodar a pessoa 3 vezes, né? Pra ela não saber aonde que ela tá. E ela vai ter que falar em qual piscina ela quer pular. Só que detalhe. A numeração dessas piscinas não vai ser a mesma na hora que a pessoa escolher. Isso mesmo. Na hora que a gente vendar o olho da pessoa, a gente vai mudar a ordem dos números. E com isso, se a pessoa, no caso, pedir pra cair na piscina número 1, Talvez a piscina número 1 não seja de barro, seja de carvão. Que é essa daqui. Olha a situação dessa piscina, mano. Olha essa água preta, tá ligado? A água não tá preta, mas tá suja pra caramba. Vamos começar aqui então. O Eduardo falou que vai pro primeiro. Ele tá com coragem, tá ligado? Então, vamos pegar o Eduardo, vamos colocar ele aqui. Vem aqui, Eduardo. Nesse quadradinho aqui, ó. Tá pronto, Eduardo? Vamos que vamos. Pode ser vendado já? Ó. Vai lá, Karen. Coloca a venda nos olhos do Eduardo. Muda essas ordens aí. Agora você que vai escolher a ordem. Roda o Eduardo aí. Vai. Deixa eu levantar aqui. Roda, roda, roda. Acho que já tá bom já. Calho, já tá bom. Já tá bom. Eduardo. Opa, calma aí, Eduardo. Vem aqui, ó. Fica de frente pra mim. Ô, mano, pera aí, rapidão. Não, 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 não. Fala o número de 1 a 3. Você tem que escolher um número. E esse número vai ser a piscina que você vai cair. 3. Número 3. Aqui. Vai pra cá. Vai pra cá. Aí. Agora, Eduardo, é só o negócio é o seguinte. É você cair pra trás, meu filho. Pode cair pra trás. Pode cair. Pode cair. E é o número que você escolheu, meu amigo. Não vai ter boca. Pode ir. Vai que vai. Tá com medo. Vai, Eduardo. Vai. Vai, Eduardo. Quem que você quer, Eduardo, que seja o próximo? Eu vou ver você. A Bruna? A Bruna. Então tá. Eu sei se ela tem mesmo. Ó, Bruna, o negócio é o seguinte. Vendo os olhos aí. Agora o negócio é o seguinte. Eduardo, já que você escolheu ela, pega os papelzinhos e faz a ordem aí. Seqüência feita. Roda o pião. Roda o pião, Dentinho. Não, vai devagar, porque eu só sou zonza de novo. Roda o pião, Dentinho. Nossa, eu já tô zonza já. Bruna, escolhe um número de um a três. Qual que vai ser a precisa que você vai escolher? Ai, dois. Número dois? Aff, nossa. Seja o que Deus quiser. Por quê? Meu Deus. Onde que tá? Meu Deus. O que que eu fiz? Meu Deus, calma aí. Posiciona. Ó, toma cuidado, viu? Ai, Marcos. Toma cuidado, viu? Aí, Bruna, vai que é a sua, Bruna. Tá dentro mesmo? Vou cair dentro? Vai, Bruna. Vai, pode ir. Sério? Meu Deus, o que que é isso? Ai, eu não acredito. Não acredito. Mãe, tio, graças a Deus, o Senhor foi bondoso, foi honestidade que eu fiz, foi muito honesta, Deus me ajudou. Galera, ninguém caiu ainda na piscina de barro e nem na piscina de carvão. Então, eu vou dar a chance agora pra Bruna escolher quem que vai ser o próximo e ela vai selecionar a ordem aqui agora também das piscinas. Quem que é o próximo? Dentinho. Dentinho. Beleza. Dentinho, vem pra cá. Meu Deus, deixa eu respirar pelo menos. Ih, vamos rodar, Dentinho. Vamos rodar, Dentinho. Tá fácil, hein? Tá fácil esse, hein? E aí? Bom, a Bruna colocou ali, cada um no seu lugar. Ah, Dentinho, que número que você quer, meu bem? Ah, eu quero dois, tô ferrado mesmo. É o número dois? Ah! Tem certeza? É o absurdo. Certeza? Filho, acho melhor ser assim, mudar de opinião um pouco, porque você não vai gostar. Você tem certeza que você quer o número dois? Eu quero. Escolhe uma coisa que esteja meio honrado, né? Sei lá, eu. Meu Deus do céu. Vai lá. Dá um passinho pra trás. Espera. Vira um pouquinho. Não, pro outro lado. Pro outro lado. Dá mais um passinho pra trás. Dentinho. Oi. Eu tô torto? Todinha a sua piscina não tá torto. Tá certinho? Eu tô torto, mano. Vai, Dentinho. É só eu cair? Ele vai cair. Nossa, que dor. Eu tô reto. Eu tô reto, meu Deus do céu. Ah, eu tô com medo. Eu falei que ia se arrepender. Eu tô com medo de olhar. Você tá meio barroma, eu tô muito. É muita cagada. Ah, moleque. É muita cagada. Não, não. Fica vendo agora quem que vai cair na piscina de barro. Vocês ficam esperando só pra ver quem que vai ser a sortuda do negócio aqui. Dentinho, agora, sua vez. Quem que é o próximo? Karen, hein, velho? Karen? Depois é você, tá? Eu por último. Claro. Você fica vendo. Você vai ter a sorte, filhão. O negócio é o seguinte. Roda ela aí, Eduardo, pra nós. Vai. Vai, Gar. Não, Eduardo. Roda rápido, vai lá. Vai, vai, vai. Ela perdeu até o marcha da vida. Dentinho, você foi o último. Pega cada folhinha aí e sai distribuindo aí com a ordem das novas piscinas. Tá bom. Tá pronta, Karen? Não. Não? Não. Então pode escolher um número. Um. Número um. Tem certeza? Tem. Absoluto. Não faz eu mudar de ideia, não. Você quer mudar? Ó, Karen, eu vou tentar te ajudar. Não, eu quero a um. Não, velho. É a um. É a um. Vai, Karen. Eu tô com medo. Tá, eu vou sentar. Não vou me jogar, não. Ai. Tá. Eu falei. Roleta russa. Deu ruim. Você te falou se você queria esse número mesmo. Eu ia dar a chance de ter trocado. Pelo menos é barro, não é aquele negócio preto horroroso ali. Agora ferrou, primeira vez. Aham. Agora é pedro. Agora é o que você fala. Primeira vez. Vai, gente. Pega aqui. É barro, né? Troca lá, Karen. Troca, Karen. Meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me ajude, Senhor. Tá bom, Senhor. O Kainer de carvão, se for possível, Senhor. Mas o Kainer é normal também, Senhor. Tá errado. Meu Deus do céu. Não, ele vai escolher. Ai, que delas fez? Já posso falar? Pode, agora você pode. Número 2. Tem certeza? Número 1. Número 1? Tem certeza. Tem certeza. Tem certeza. Ai, meu filho, tem certeza. Filho. Você tem certeza. Número 2, vai. Você vai ter lascada. Cadê o número 2, vai? A gente tá perguntando. Dane-se. Leve ele pro número 2. Fazer o que, rapaziada? O negócio é o seguinte. Cadê a câmera? Ela tá aqui ou tá ali a câmera? Tá aqui. Desse lado. Tá desse lado. O negócio é o seguinte. Deixa 150 mil likes nesse vídeo aí. Que eu, pelo jeito, vou me ferrar aqui. Leva eu pra bendita piscina. Aguenta aí, aguenta aí. Calma, meu filho. A gente vai vir. Aguenta aí. Um pouquinho assim. Agora a gente vai vir. Eu já entendi pra onde que eu tô indo. Pera, meu filho. Ah, por que eu judiei tanto nessa piscina? Pera, vira aqui. Eu podia ter colocado água normal. Agora você pode sentar a hora que você quiser. Eu podia ter colocado grama. Eu podia ter deixado a água da chuva ali. Vai, vai. Não. A cara dele. A cara de decepção. Por que que eu fiz isso? O feitiço virou uma coisa de feiticeiro. Essa piscina tá nojeta, velho. Olha isso. O mais doido é que eles me digam. Pelo menos você tá limpo. Olha isso aqui. Situação da outra aqui. Ele tá limpo. A gente caiu na água normal. O Bruno caiu na água normal. O Eduardo caiu na água normal. Toca aqui, amiga. Se ferramos. Só que eu vou te contar uma coisa. Deve ter caído naquela ali. Trocaram. O Eduardo que trocou o papel. Eu não tive nada mais com isso mais. Você vai ver se depois for trocado. Foi errado. Vou pegar ele dormindo. Vou pintar o corpo dele. Foi a Bruna que deu ideia e o Du que fez. A Bruna que deu ideia. A Bruna que deu ideia e eu não sei. O negócio é o seguinte. Já que esse vídeo vai encerrando por aqui. Vocês deixam o like. Segue todo mundo aqui nas redes sociais. E se vocês quiserem que a gente faz esse vídeo de novo. Comenta aqui embaixo que eu vou estar de olho em todos os comentários. Deixa o like no vídeo e comenta o que vocês acharam. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho